E aí eu não me esqueço eu importei a pelo eBay totalmente informal CPF na época não é outra história 500 Reais desses 500 Reais eu fiz 800 foi a primeira importação a empresa começou com 500 Reais foi exatamente 500 Reais e e aí começou aí começou aí começou aí começou aí começou aí aqui e meu cunhado que hoje cuida de todas todas as vendas da iron fora Brasil hoje eu já não está em 42 países 41 países ele que lidera o time fazendo todas as vendas B2B ele até mudou recentemente com a minha irmã com meus sobrinhos para os Estados Unidos para ficar mais lá para justamente focar no mercado ele foi numa feira de license em Vegas e conheceu o pessoal da NECA NECA Toys E aí aí falou pô né ó vocês não querem vir para o Brasil e aí eles falaram a gente não tem ninguém representa nossa marca no Brasil aí eu fechei com a NECA não tinha nem CNPJ na época assim era totalmente informal e e aí da NECA eu fui peguei um voo e fui para San Diego Comic Con e aí eu conheci a Bandai cheguei na Bandai cara não tinha ninguém fazendo Brasil mas coloca um mínimo de compra a gente foi lá e comprou aí peguei Sideshow aí de Intel Giant Cotabuquia McFarlane Toys cara todas as marcas de colecionais Funko que na época era puta cara ninguém queria Funko cara da Funko a primeira importação nossa de Funko o cara deu as peças aham foi leva isso daí tenta vender lá e depois você compra mais e é porque não era nem pop na época né era tinha os Dorps tinha as linhas deles e aí começou a empresa então a empresa era uma empresa B2B ela só vendia para a lojista e ela representava marcas aí como é que nasceu a Iron aí não nasceu pela vontade de fazer o Ayrton Senna então uma vez eu tava conversando com o Bruno Senna que é o sobrinho do Ayrton o Bruno tava acho que na GP2 tava um passo da Fórmula 1 alguma coisa assim e a gente conversou porra seria muito legal fazer o Ayrton e aí ele passou o contato do pessoal do Instituto e cara basicamente super encurtando a história é muito legal porque a Iron nasceu de uma adversidade de uma situação que eu tive que correr atrás aí nasceu a Ayrton Studios quando eu fechei Ayrton Senna com o Instituto eu não tinha como produzir eu não sabia produzir não tinha know-how de produção tinha a mínima ideia como fazer uma peça que que eu pensei e falei meu eu vou entrar com a licença e eu vou achar uma fabricante foi só falar com americanos que nem sabe o que que é o Ayrton né ou sabe tipo um liga vou falar com a Kutubuki empresa japonesa que eu representava no Brasil e a gente tava super bem te era top five de de globalmente deles e eu falei cara vocês querem fazer o Ayrton Puta os caramelo Nossa que honra vieram para vieram do Japão para cá foram lá no Instituto pela primeira vez vão poder fazer um herói de verdade não herói fictício cara foi uma puta doideira que era isso 2012 2012 e aí a gente fez a 2011 2012 aí a gente fez um contrato para três peças a primeira Japão que eles queriam 93 a segunda era Brasil 91 e a terceira Lótus preta a gente fez a primeira foi um sucesso a segunda foi um sucesso quando ele foi fazer a terceira eles falam para mim que a gente acabou de fechar um contrato grande com a Marvel e eu não tenho schedule de produção que limitação de fábrica eles pegaram e falar cara não posso não posso fazer como é que eu vou chegar para Viviane Senna vai falar cara não vou fazer mais o Ayrton Senna meio que fica naquele puta pânico cara e desdobrei para tentar fazer acontecer aí minha minha esposa que na época era minha namorada a gente tava começando a namorar ela foi ela é modelo foi fazer umas fotos no lugar e na frente da onde ela tava fotografando tinha uns caras esculpindo um desses caras é o Rafael Grassetti que lidera a Sony hoje o God of War tal é um cara bem conhecido e aí eu conheci os caras foram três caras no meu escritório e a gente começou a trocar ideia um deles é o Glauco também que trabalha na Sony também e eles começaram a explicar um pouco do processo e aí a gente pegou e eu modelei uma peça do Senna a gente modelou uma peça do Ayrton né e eu peguei basicamente um avião e fui para a China tinha um cara de Hong Kong que conhecia que tinha acesso algumas tinha acesso na China e a gente entrou lá para procurar uma fábrica aí a fábrica que ele conhecia cara quando eu cheguei tinha seis pessoas os cara comendo no chão cara foi horrível assim eu falei meu onde eu tô que que eu fui meter os caras pegaram não 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 sei o que lá que a fábrica tá começando me levaram para comer no lugar que os caras limpavam para cara quando chegou tinha o prato assim né lugar meu muito simples muito simples mesmo assim veio um líquido e aí os caras jogando líquido no prato e passando um pano sujo eu falei que vocês estão fazendo aqui aqui não é muito muito limpo então a gente tá limpando nosso próprio prato eu falei meu amigo você vê o nível que eu tava falei cara meu como é que eu vou comer no lugar desse vai resumir a história depois a gente conhecer uma pessoa que levou a gente numa fábrica fábrica e o cara trabalhava com com esse tipo de material que é o polistone e aí é uma fábrica pequena e a gente conseguiu fazer o cena e aí consegui isso obviamente cara nem contei para o instituto porque nem cabia e aí nasceu no estúdios falei meu se eu consigo fazer o cena porque que a gente não consegue fazer outros e aí daí no estúdios veio a gente pegou Marvel a gente fez Iron Man 3 e aí a empresa foi crescendo mas o nosso boom mesmo foi quando a gente conseguiu nosso primeiro contrato contrato o contrato global isso veio porque em 2014 quando eu fundei a Comic Con Experience com mais seis sócios o pessoal do Omelete o pessoal da que era escuro Studios e a gente começou a receber muito executivo de fora da Warner da Disney de Universal e aí a gente sempre fazer um puta trabalho essa coisa nessa época o Tomer ainda não tava na empresa ele ainda tava com tio dele na sul-americana mas também já trabalhando com licenciamento tal olha só comprador só ele é só comprar o Tomer tava lá comi com lá mas com a com a sul-americana e e aí em 2000 e se não me engano 17 ou 2018 17 a gente fundou a Minico e conseguiu o meu primeiro contrato é acho que 17 para 18 a gente colocou Minico são esse aí o Iron Man aqui ó esse Iron Man esse é esse boa que é uma linha que a gente é uma linha de entrada né Minico que é o que é o do Stan Lee que eu peguei que é o que você pegou esse mesmo né Nossa que bonitinho né muito lindo muito bem feito muito porra que detalhe é as essências são as mesmas né a gente então resumindo o que o Renan falou tudo que a gente faz hoje na empresa ele tem exatamente essa mesma essência de quando ele teve a ideia do Senna e levou até a China para desenvolver esse projeto aí não é um negócio que a gente fica na cabeça tem que ter essência da paixão não é daquela paixão já tá todo mundo traz os projetos assim entendeu sim tipo agora a gente fechou uma licença é muito recente que cara veio dos caras a gente não divulgou essa licença mas veio da galera lá de baixo do do estúdio tipo meu os caras estão lá só trabalhando nas peças os caras tem três caras lá que são apaixonados por essa licença e aí vamos atrás vamos atrás quer dizer é uma coisa que eu particularmente não curto e a gente foi atrás e para fechar licença porque a gente sabe que vai envolver o projeto de uma forma com muito carinho entendeu seja qual for essa licença seja um Senna uma Marvel um Chaves por exemplo que a gente faz e e assim por diante e assim por diante